Só japonês ou descendente de japonês que pode aprender a usar esse instrumento? Eu sou Samira Tanaka, criadora do método Número Amigo, e hoje eu tô aqui pra esclarecer essa dúvida. Esse instrumento aqui, que não é um instrumento musical, apesar de parecer um, é um instrumento de cálculo. E muitas pessoas, quando descobrem que o Soroban tem origem japonesa, me perguntam se só japoneses ou descendentes de japoneses podem aprender a usar esse instrumento. Você também pensou isso? A técnica de manuseio dele veio do Japão com os primeiros imigrantes, lá em 1908, e foi ensinada dentro da própria comunidade, de geração em geração. Ouço muito de conhecidos ou amigos meus dizerem Minha avó tinha o Soroban! Ou Meu avô sabia fazer contas com o Soroban! Ou ainda Eu brincava de carrinho com o Soroban que tinha lá em casa! Mas assim como muitas outras coisas que vieram do Japão e que o povo brasileiro adora, como a comida japonesa e o judô, por exemplo, o Soroban também pode ser coisa de todo mundo e não só coisa de japonês. Eu sou descendente de japoneses, mas sou brasileira. Eu nasci aqui no Brasil e também tenho alunos descendentes de japonês, de italiano, de alemão, enfim. E todos eles são capazes de utilizar essa calculadora que, na verdade verdadeira, aqui no número amigo, tem função muito maior do que simplesmente calcular. Porque ela é usada num treinamento que potencializa as habilidades cognitivas do aluno. Então é isso, não precisa ser japonês ou descendente de japonês para usar o Soroban. Até porque ele já é praticado por todo o mundo, como em países da Europa, nos Estados Unidos, na China e no Brasil. E infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem essa arte, mas espero que isso mude logo logo. Porque sinceramente, se ele for trabalhado bem, mas bem mesmo, assim como no número amigo, ele pode agregar muito na vida das pessoas. Então comenta aqui embaixo se você é brasileiro e já teve algum contato com o Soroban. Beleza? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.